Olha a quantidade de docinho que já tem, refrigerante, mousse, aqui dentro também tem outra parte Tudo isso é pra comemorar seu aniversário daqui a pouquinho, acabei de acordar Guga, feliz aniversário, que Deus te abençoe Agora eu vou fazer um videozinho bem bonitinho, já arrumadinho, já cantando pra você, parabéns, tá meu amor? Deus te abençoe, daqui a pouquinho a gente tá te esperando aqui em casa pra você comer o bolinho do seu aniversário Meu amor, feliz aniversário, que Deus venha te abençoar nesse dia mais e mais Que o Senhor Jesus venha derramar sobre o seu coração, sobre a sua vida, muita paz, tudo de bom Você sabe que eu sou apaixonado por você, que eu amo muito você, esse compromisso que eu tenho contigo A nossa casa, nosso lar, nós dedicamos ao Senhor Jesus Então, de ter uma pessoa, assim, prestativa do meu lado E ter mente a Deus é o maior presente que eu poderia ter Então, hoje o aniversário é teu, mas o presenteado sou eu Então, ó, só um trechinho da sua música Sem você, tá amor? Sem você, não tem graça É como um parque de diversão Sem as crianças Ou com a praia Sem o mar Ou até mesmo dia sem o ar Tchau, muito feliz aniversário, Guga É como se eu perdesse A razão De tudo, até mesmo do meu viver Quando fico onde rir A noite de ti É como uma flor Que não desabra o chão É como um filme Sem o meu ator Que é você Sem você, Guguinha Não, 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 não Não tem graça Não tem graça, Guga Sem você É como um parque de diversões Sem as crianças Ou como a praia Como a praia Sem o mar Ou até mesmo dia sem o ar Feliz aniversário, amor Até daqui a pouquinho pra tua festa, tá?